Olá, você sabia que para a construção de satélites a laptops e até de um simples telefone celular é necessário usar ligas a partir de minérios conhecidos como terras raras? E você sabia que atualmente o mundo todo depende de um único país, a China? Isso porque os chineses detêm hoje 95% da produção de todo o planeta, além de 90% das ligas metálicas contendo esses materiais. Qual a situação do Brasil em relação a isso? Para falar sobre o tema, está aqui com a gente a deputada Tereza Surita, do PMDB de Roraima. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, é um prazer estar aqui. A senhora acabou de propor ao Conselho de Altos Estudos da Câmara um estudo e exatamente um trabalho a ser desenvolvido sobre esse assunto. Agora, antes de falar sobre a sua proposta, eu gostaria que a senhora explicasse o que é exatamente terras raras, é uma coisa que eu acho que pouca gente conhece. É um assunto novo, poucas pessoas realmente têm a informação do que significa ou do que é esse minério ou para que ele serve. E o mais interessante é que as pessoas têm contato com esse material praticamente todos os dias. Imagina, um celular? Estão nos celulares, estão nos computadores, laptops, nos aparelhos de televisão, nas geladeiras, até nos satélites, nos aviões. Até a Petrobras precisa de terras raras para poder fazer a fabricação da gasolina e do óleo diesel no Brasil. Ou seja, é um material que está no cotidiano hoje nesse mundo contemporâneo. E que há uma preocupação muito grande do mundo com relação a esse minério, porque hoje 95% desse minério é quem detém é a China. É uma dependência quase absoluta desse país. É uma dependência onde os Estados Unidos, por exemplo, já fechou inclusive a condição de produção em função de como a China consegue mobilizar essa situação em todo o mundo. Há uma preocupação da União Europeia, há uma preocupação, inclusive, eu acredito que também do Brasil, porque nós precisamos estar dentro do que a tecnologia de ponta hoje oferece para o mundo. E no Brasil tem terras raras. Já tem, então, deputada Tereza Sorita, jazidas no país, conhecidas? O Brasil é um dos países que tem terras raras, inclusive jazidas conhecidas. Nós temos hoje duas empresas estrangeiras, uma do Peru e outra do Canadá, tirando esse minério daqui. De que região, deputada? No Amazonas, em Pitinga e em Araxá, em Minas Gerais. E nós sabemos também que em Goiás nós temos uma outra jazida com cerca de 15 milhões de toneladas. Agora, nós temos mais terras raras no nosso país. Vale dizer, deputada, que pelo que eu li, esses minérios, eles não são muito bem distribuídos no planeta. Poucos países têm jazidas, não é isso? Não, vários países têm jazidas, mas a quantidade e como a China hoje tem o controle, na China existe uma política de desenvolvimento tecnológico voltada para terras raras. Como ela detém 95% do mercado, ela criou cotas de exportação. E aí todo mundo, por falta de conhecimento e de planejamento, e inclusive daquilo que nós estamos buscando através desse documento que eu dei a entrada, investimento em tecnologia e pesquisa, a China detém, diminui as cotas de distribuição desse material para o mundo e preocupa todos, porque o celular hoje, que todo mundo usa, cada vez menor, é em função desse material que é transformado numa liga, num imã, e que você consegue diminuir, você consegue dar toda uma praticidade na tecnologia de ponta de todo mundo e, como foi dito aqui, desde o celular até o satélite. É impressionante isso. Deputada Tereza Surita, a senhora vai ser a relatora, essa proposta sua já foi encampada, aprovada pelo Conselho de Altos Estudos. Como é que vai ser desenvolvido esse trabalho? Vai ter uma parceria com o governo federal? Como é que vai acontecer? Esse trabalho, ele está sendo visto pelo Conselho de Altos Estudos com prioridade, justamente pela importância do tema, e a assessoria, que é uma assessoria muito, muito bem informada, bem estruturada do Conselho de Altos Estudos, nós vamos fazer uma pesquisa no Brasil, para poder ter as informações que hoje a gente ainda não tem, de uma forma mais clara. E talvez no meio científico já se tenha alguma pesquisa em relação a isso. Com certeza. E com isso, propor uma política de desenvolvimento e pesquisa para a alta tecnologia no Brasil, que é muito importante. Nós não podemos ficar, principalmente num momento como esse, que o Brasil cresceu economicamente, ficar fora de um assunto tão importante como é realmente a tecnologia de ponta. Deputada Tereza Surita, existe um dado aqui, que é um dado preocupante, é uma dependência desse material na própria Petrobras. Se hoje a China disser que vai interromper ou diminuir muito a cota, não chega gasolina e diesel aos postos, é isso? Inclusive, uma outra informação curiosa com relação a terras raras, é que se fala muito no futuro carro elétrico. E o carro elétrico, você vai necessitar desse material para que possa ser desenvolvido. Você falando agora da gasolina, da Petrobras, me veio a questão do transporte dos carros. Ou seja, também nas matérias não poluentes, nas indústrias não poluentes... Que é um futuro que pode ser realmente buscado, que é um caminho que se fala muito. Agora, com relação à Petrobras, é verdade. A Petrobras depende desse material, depende da China. E é uma preocupação do mundo todo. Se você faz a pesquisa em cima desse minério, há uma preocupação da comunidade europeia, Há uma preocupação grande dos Estados Unidos, que é um grande produtor de tecnologia de ponta. E há uma preocupação também na questão do Brasil quando envolve empresas como a Petrobras. Agora, a Petrobras também, eu acho que é um comparativo muito bom com relação à mineração. Hoje, a Petrobras é uma empresa sólida, uma empresa com um avanço enorme no que diz respeito ao desenvolvimento e à tecnologia. E que a mineração no Brasil, que tem um potencial enorme, também precisa ter esse avanço. Então, é isso que nós buscamos através dessa pesquisa, desse estudo, para que nós possamos ter dados e aí sim criar uma política que, de fato, possa ter orientação correta da importância desse minério. E não só desse, como de minérios estratégicos para o Brasil. Como é o caso, por exemplo, do nióbio. Ou seja, mas, deputada Tereza Surita, esse trabalho está começando no Brasil e o problema já existe. Quer dizer, haveria uma certa urgência de se implantar essa política no país. Isso é um projeto, assim, a curto prazo, médio prazo? É um projeto para esse ano. Nós temos a intenção de fazer as visitas nas jazidas, onde se produz terras raras, em cima das pesquisas já existentes. Buscar realmente a realidade do que é, da onde esse produto pode ser retirado no Brasil. Ver a possibilidade de investimentos em empresas brasileiras. Fazer parcerias, governo, iniciativa privada. Principalmente, que tem condições para isso. Quer dizer, a fonte de financiamento que a senhora vislumbra é o BNDES. Sem dúvida nenhuma. O BNDES financiou mais empresas, um número maior do que o Banco Mundial, ano passado. Em função da crise que nós vivemos no mundo todo. Tem uma estrutura sólida. Então, com esse olhar para a questão do desenvolvimento tecnológico, do investimento de empresas brasileiras, sem dúvida nenhuma, é o BNDES. E, em cima desses dados, desse trabalho, nós queremos apresentar realmente um estudo, para que aí sim a gente possa, então, orientar e apresentar ao governo federal... Talvez até em forma de uma proposta daqui do Legislativo. Exatamente, uma política de desenvolvimento tecnológico e que hoje faz parte do dia a dia de todos nós. As crianças hoje estão na escola com o tablet. Todos. Então, quer dizer... Todo mundo depende um pouco disso aí, a geração mais nova, principalmente. E não dá para se voltar, para caminhar para trás, quando você já descobriu minerais e a condição de desenvolvimento como tem hoje. Sem dúvida é um assunto muito importante. Interessante e interessante, deputada, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada por sua vinda à TV Câmara e volte outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Você que está aqui com a gente, pela Rádio Câmara também, que transmita esse programa e pela TV Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve. Tchau. 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 Tchau.